Música Superior Tribunal de Justiça anula processo em fase de cumprimento de sentença por falta de intimação de réu julgado à revelia. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça considerou causa de nulidade processual a falta de intimação na fase de cumprimento de sentença de réu julgado à revelia. De acordo com o colegiado, nas hipóteses em que a parte executada estiver representada pela Defensoria Pública ou não tiver advogado nos autos, a intimação deve ser realizada por meio de carta com aviso de recebimento. O colegiado chegou a esse entendimento ao reformar a córdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que considerou desnecessária a intimação pessoal da executada, cuja revelia foi declarada na fase de conhecimento. Para o Tribunal Gaúcho, ao ser citada para contestar a ação e deixar transcorrer sem manifestação o prazo de defesa, tão pouco constituir defensor nos autos, a parte demonstrou desinteresse em participar do processo na fase do conhecimento. O ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do recurso especial da parte executada, lembrou que o devedor deve ser intimado para cumprir a sentença, mesmo quando não tiver procurador constituído nos autos, conforme previsto no Código Processual Civil. Desta forma, a quarta turma deu provimento ao recurso especial para anular os atos processuais posteriores ao momento em que a parte executada deveria ter sido intimada para o cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.